Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo O vídeo hoje nada mais, nada menos O teu Lucas Vitório Família, rapaz Esse aqui é o brabo do Youtube, viu? O cara já chegou aqui na S10 Estralando aquele modelão Fala aí, que nada que é essa, hein? Rapaz, esse aqui é sonho, viu? Isso aqui Você tá doido, hein? E eu vou falar pra você Pra achar esse homem aqui é difícil A gente fala com ele, Danilo, tô aqui na debocha De Goiânia, na hora que você fala ele tá no interior Na hora que você fala de novo ele tá em Brasília O homem não para, não E quem tá com ele? Isso aqui com certeza que é o causador de tudo, né? Colocou na cabeça do menino pra gostar de carro De tudo aí Tá aí, moço Pra quem tá chegando agora Vai entrar aí no seu canal que não te conhece Fala aí, seu carro é suspensão a ar O que que é? Ela é suspensão a ar, né? Rosa 24 A suspensão a ar dela é de 10 De 10 Aqui mais é de meia e uma Meia e de uma Essa daqui é meio Ela é mais lenta, né? Ela é mais lenta É o controlinho, ó O controlinho aqui, ó Foi feito lá em São Paulo, né? Tá bom? Caraca E rebaixa bem, hein? Soca Legal A frente aqui a gente não mexeu em nada Tipo de fazer caixa de roda Não fez nada Não fez nada É a original Só atrás que fez o corte ali no chassi, né? Ela tem que ter, né? Senão ela não baixa Não baixa Talvez até baixa Mas não fique confortável Ela fica batendo Aham Eu já vi algumas S10 Bate muito seco Dá pra ver ali Dá pra ter alguma coisinha, né? Vamos ver aqui É bem escuro Assim, ó Deu cortezinho Aí fez o reforço tudo no chassi Porque senão não aguenta por causa do peso, né? Muito pesado Qual o alto-falante que você usa? Esse aqui eu tô usando os Protec Os Protec? É Abre a porta aí Mostra pra nós esse danadão Olha aí Nossa 69 Protec Ele é de 250, né? 250 É, ele é de 250 Nossa, você deve falar forte, hein? Fala bom, viu? Aí tem os Twitter, né? Que eu coloquei Tiger Pra ficar tudo bonitinho, né? Combinado Vermelhinho Eu falei Ah, vou pegar os Tiger Youtuber Não pode faltar, ó Tem que ter o símbolo Tem que ter o símbolo Ela foi montada lá em Uberlândia Cadê o Bocha Uberlândia? É Todo nó acrílico aqui Só a caixa de grave Que é na madeira Nossa, que top Olha Esse cara é fera, hein? Esse cara foi bom de serviço Foi bom, né? Ficou da hora Olha só a caixa Olha o tanto que o homem é enjoado Tem até o símbolo do YouTube Nos dutos É, ficou diferente É a primeira Não tem outro carro de jeito, né? E o duto dela é madeira Não é acrílico aqui Isso aqui é madeira? É madeira Parece acrílico Parece acrílico Eles fez só a borda aqui, ó De acrílico e colou Nossa Além de ter ficado um carro diferenciado Coisa muito bonita E o custo-benefício Ficou bem mais baixo Ficou bem mais baixo Aí a caixa é na madeira, né? Na madeira, aham Aqui tem traseirinha no acrílico São seis dutos Seis dutos Quadrados Ele é bem grande, ó Caraca A diferença entre os dutos É o travamento da caixa também Foi diferente Então, assim, já ficou Totalmente diferente Já acabou com uma coisa Já foi ajudando a outra ali, né? As baterias também Eu quis fazer diferente O pessoal coloca de cem, né? De cem Oito baterias, nove De cem Eu coloquei quatro de duzentos e vinte e cinco Quatro de duzentos e vinte e cinco Então acabou que Deu mais energia Do que se fosse As de cem Igual todo mundo coloca Ficou bem ali Que a energia sai bem mais Isso Então Por isso que você coloca Água aqui Com sabão O trem vai lá em cima Rapaz, nós fazemos uma baguncinha Rapaz, você tá doido São trinta e quatro, né? Meia nove E acho que doze tweeter É doze tweeter E dezesseis graves E dezesseis graves Dezezeis graves Ela tem buzina Buzina arca Eu coloquei Deixa eu pegar Eu lembro que coloquei Você mesmo que instalou Eu mesmo que instalei Aquela pessoa não mexe muito, né? Aham Bozina, essas coisas Falei, ah, vou pesquisar Eu mesmo vou colocar Aí eu Nossa senhora Quase que eu pulei aqui E é forte, mano E você tem um vídeo Que viralizou, né? Andando na cidade Assustando a galera lá Com a buzina Com a buzina, mano Caramba Tipo, eu postei isso aí Meus amigos, né? Tipo, não tava acostumado Eu falei, ah, vou dar um rolê com eles, né? Aham E, mano, soltei o controle na mão Você é louco, mano Toda hora buzinava E todo mundo xingava Mano, fica bravo É forte, você vê? É bem forte É bem forte Tá doido Ficou top E o que você usa de módulo? Módulo Tá meio bagunçado aqui, mas Estamos na viagem É viagem, né? Tem uns módulos aí Pra Saverona Saverona Ó, aqui eu tô usando Essa DB3000 Que é 4 graves É 4 4 DB3000 Pra tocar os graves Fica 2 de cá E 2 do lado de lá É, são um módulo De 2,5 Pra tocar os 69 Das portas e traseirinha 1,800 Pra tocar os tweeter Processador E uma fonte de 200 É tudo Stetson Tudo Stetson É, esse módulo é novo Sim, eu conheço Eu conheço Mano, gostei Ficou top Esse módulo Então, eu conheço Os representantes Inclusive, até o meu próximo carro Vai ser esse projeto De De módulos Fontes e tudo Eu vou falar pra você Que em Goiânia Quem tá montando também Tá representando Tá muito forte Esse Esse som Então tá aí Agora Vamos pra parte Que vocês gostam, né? O grave Truvando Eu vou Fazer brilhar Os olhos da Miss City Vamos seguindo Porque Deus sabe De tudo Já me falaram Ia dar tudo errado Bati de frente Fiz tudo ao contrário Passou e calou A boca dos altários Não tenta contra Que o destino Tá traçado Não tenta contra Que o destino Tá traçado Sempre abençoado Quero ver a grandona Desfilar De suspear Nas 22 O preço que eu pago Ninguém sabe Quanto foi O preço que eu pago Ninguém sabe Quanto foi Que favela tem apoio Tentou me derrubar Só que já levantei De nada O preço de um sonho Sonhado é alto E ninguém dá valor Não desiste Muitos falam Sai daí Muitos falam Que é o fim Não pra mim Minha família É meu dom E tudo que me faz bem E hoje eu sou muito feliz Por fazer isso Irmão A big day E aí E aí E aí Música Música Ficou linda demais Perfeita Perfeita Que tocada forte Dessa caminhonete Ô Lucas O que te deu na cabeça De montar um projeto desse Porque da onde você mora Lá é diferente Né O som É lá é diferente Mano Falar a verdade Lá Só tem eu Tem alguns carros Assim Meio que fechados Igual o seu Mas o projeto Assim O projetão mesmo É só esse Lá é grave seco Né Eu já tive grave seco Tem até hoje Lá na Saveiro E E eu vi tocar Lá em Uberlândia Mano Fiquei doido Apaixonou no som Não é aquele som alto Mas dá uma qualidade Boa A qualidade é boa Você entra dentro do carro Você liga o som Mano É muito topo Aí eu fiquei doido Aí eu comprei a caminhonete Né Aí montei roda Eu falei Agora é o som Né Aí fui Montei o som Pensa a Deus Deu tudo certo E mano Você é louco Aí o pessoal Da minha cidade Fica doido também Né Porque é diferente Mas é diferente Né E creio que Esse projeto aí Vai puxar muito mais Pessoa pra montar também Sim E aí Gostou mesmo De verdade Desses projetos Desse sol Desse estilo Gostei mesmo Gostei mesmo Então assim Acaba que na sua cidade Você é o rei Você que manda Você que tem um projetão grande É Diferenciado É diferente Aham Tem muito som topo lá também Mas o projeto assim É só ela E acaba assim Que fica melhor pra viralizar Né Acaba que o Brasil inteiro Te conhece por conta disso Por conta disso Como não tem tanta concorrência O cara olha e fala Nossa, esse carro é lindo demais Em vídeo Tudo que você faz Viraliza Aí estamos na luta Pra montar essa Verona também Vai montar desse estilo também Vou montar desse estilo Caraca Porque ela dá o xodó É o xodó 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 Então é isso Tem mais algum projeto Que você vai fazer aqui nela Cara, projeto nela Não, acho que só se eu for mudar a frente dela Se eu for colocar da frente mais nova Essa é 2017 Essa é 2017 Eu penso em colocar da 2022 Com aquela High Country Nossa, aí fica mais agressiva ainda Mais agressiva Então é isso É um carro que não tem mais nada pra fazer Tá completo Não tem muito tempo pra mexer Nessa Suspensão, roda e som Já tá filé É Então é isso, galera Foi o vídeo de hoje Mostramos aí a saveira Do nosso parceiro Lucas O link do canal dele vai tá aqui na descrição O Instagram também Já tá batendo quase meio milhão de inscritos lá já, né? Tá, mano Tá 471 Tá quase Logo, logo tá nos meio milhão É isso aí, meu brother Sucesso Parabéns pelo canal Pelo carro Paizão ali também, ali, ó É top Ali é companheiro Ali é companheiro Então é isso aí, meu brother Parabéns Só sucesso É nóis Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma